Bom, pra mim é um prazer muito grande poder estar aqui, eu fico muito feliz, Felipe realmente é um amigo e eu me sinto honrado de estar aqui hoje e poder conversar com homens, uma espécie quase em extinção, é, está um grande desafio, porque aliás o grande desafio é convergir para o mesmo indivíduo ser homem e ser macho, porque tem cara que é macho mas não consegue assumir a postura de homem, e tem cara que é homem mas não consegue ser macho, então hoje eu vou tentar te dar uma ajuda e me ajudar também, que quando a gente abençoa os outros a gente se auto abençoa, então pra você que está em casa também é melhor tirar a mulher do ambiente, porque senão vai ficar difícil aqui, né, falar mal delas na frente delas, deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar a vocês se aqui tem meninos e você vai dizer não não, aqui tem homens, você pode ficar de pé, mas tem que ser forte, pra você mesmo acreditar, vamos lá pra ensaio, aqui tem meninos, não, aqui tem homens, vamos de novo, aqui aqui tem meninos, não, aqui tem homens, você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, se sente agora, eu quero começar conversando com vocês, um texto de Juízes, capítulo de número 6, o verso de número 1, a partir do 1, que nos diz assim, porém, ó, deixa eu usar esse, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas, os midianitas dominaram Israel, por isso, os israelitas fizeram para si, esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, feche seus olhos por um momento, Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco, e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Quero começar por esse texto, porque é nesse texto de crise, de adversidade, que um homem vai se levantar, a postura de um homem, ela vai se erguer, em meio a adversidades, em meio a problemas, em meio a perseguições, onde a maioria estavam se escondendo, onde as cavernas, as covas, era para onde os homens estavam conduzindo, porque os midianitas, já durante sete anos, saqueavam Israel, empobreciam Israel, e nesse ambiente, um homem chamado Gideão, vai se levantar, esse camarada é alguém, que vai mostrar, que o verdadeiro homem, ele sabe se comportar, em ambientes agradáveis, tranquilos, mas ele se revela, a de verdade, sobre as adversidades, do dia a dia, nós só conhecemos a história de grandes homens, porque eles enfrentaram grandes adversidades, quem seria Davi, sem leões, sem ursos, sem gigantes? Pare para pensar, quem seria, os amigos de Daniel, sem a fornalha? Quem? Pare e pense, as adversidades, não vem para nos destruir, o que enfrentamos na atualidade, é um bom exemplo disso, a pandemia veio para revelar duas coisas, os fortes e os adaptáveis, quem não for mais, quem não for forte, não for adaptável, nesse ambiente, vai perecer, seja no mundo dos negócios, seja na saúde, seja no ambiente de fé, seja no ambiente familiar, quem não se adaptar, fica para trás, é assim que funciona, e é nesse momento, que os homens precisam despontar, eu não estou falando de machismo, estou falando de homem, homem mesmo, aquele camarada que a tua mulher tem orgulho, de falar assim, é meu, ou então ela olha para tu e diz, aquele ali, cuidado que tu pode estar rindo de tu, vamos dar uma olhada nesse negócio aqui, o que nós precisamos é levantar o homem que existe dentro de cada um de nós, o camarada que vai cumprir, já já eu vou mostrar a você as obrigações, porque hoje eu quero treinar você para lidar com mulher, você fazia sexo todo dia, por isso que já programei, depois do culto eu quero oferta, cada um de vocês, vão me dar um dinheiro, porque o que eu vou ensinar, ser macho, e ser homens, é importante entendermos, que com o crescimento feminino, e glória a Deus por isso, viva a ascensão feminina, mas inevitavelmente os homens não foram treinados para se comportar ao lado de mulheres fortes, muitos ficam amedrontados, e eu não tenho problema nenhum com mulher forte, eu só tenho problema com homem fraco, sua mulher não veio trazer para a sua vida o que te sobra, ela veio trazer para você o que te falta, porque ela veio para completar, é assim que funciona, então não tenha medo de seu esposo, e nem ela precisa ter de você, o que ela precisa saber é que ela tem um homem que é macho, que sabe viver com ela, mas sabe viver sem ela, que vive com ela por opção, é assim que funciona, e ela também, a minha mulher não vive sem mim, então, não presta, nós não vivemos sem Deus, entendeu? sem Deus nós não vivemos, então, nós precisamos saber nos comportar, e as mulheres estão estudando mais que os homens, estão, se preparando mais, ganhando mais dinheiro, glória a Deus, você tem uma mulher que ganha mais dinheiro que tu, certo? que Deus te abençoe, e abençoe ela também, com muita saúde, para trazer dinheiro para tu, mas, isso, não coloca ninguém, em desigualdade, nós estamos precisando, é de uma postura, masculina, bem alicerçada, segundo a Bíblia, então, o que que é? a crise chegou, chegou, é hora de Deus, se levantar em nosso favor, em favor da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso casamento, dos nossos negócios, porque eu aprendi uma coisa, se Deus estiver conosco, o deserto, tem que nos fazer prosperar, nós só precisamos, de uma postura, é um homem, se achar um homem, o negócio, já está bom, um homem para cada lar, sabe, um homem com autoridade, aquele camarada, que os filhos, olha, que eu não sei, eu não sei se você lembra, de seu pai, lembra? Seu pai perguntava a você assim, meu filho, você me ama? claro que não, o pai nem queria saber, se a gente amava, porque ele queria saber, me obedeça, o amor vem depois, se não aqui, eu te rebento, e pronto, e o conselho tutelar, eu rebento ele também, rebento, rebento todo mundo, eu rebento, se aparecer aqui, eu rebento, primeira vara da infância e juventude, que eu conhecia, era de goiaba, desse tamanho, assim, na minha época, querida, a gente ganhava, Havaiana de presente, e levava uma surra, com presente, que ganhava, e reclamava, para ver, hoje, são Jesus, mas vamos ao que interessa, primeira Tessalonicenses, é o segundo texto, que eu quero usar com você, e se você quer aprender, a lidar com mulher, é bom dar uma olhada nele, se você já sabe, é só ficar quietinho, primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, vai valer para a esposa, para os filhos, para a sogra, para a mãe, para essa turma toda, diz assim, que o próprio Deus, da paz, os santifique, inteiramente, que todo, espírito, alma, e o corpo, de vocês, sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda, de nosso Senhor Jesus, volta lá, Jesus Cristo, volta lá, repita comigo, espírito, alma, e corpo, isso aí, é isso que eu quero falar, o que é uma pessoa? É um espírito, uma alma, e um? O que é sua mulher? O espírito, uma alma, e o corpo, o que é seu filho? E você? Sua sogra? Sua sogra, é um corpo, com muitos espíritos, sem alma, é só para descontrair, bom, o indivíduo, eu acho que nenhum texto, define um ser humano, melhor do que isso, o que é uma pessoa? Um corpo, que tem uma alma, e que tem um espírito, se é assim que funciona, todas as vezes, as pessoas, quando terão, ou demonstrarão, uma necessidade, elas serão, oriundas, de uma ou mais, dessas partes, quem tem carro aqui, levante a mão, isso, seu carro, para funcionar bem, precisa de três, fluidos, um, qual é? Combustio, o segundo é? Óleo, e o terceiro? Água, sim ou não? Isso, então, para o seu carro funcionar, ele precisa de combustível, e se tiver combustível, e sem água, ele vai parar? Sim, e se tiver, com água e sem combustível, com água, combustível, e óleo, ele funciona, mas com óleo, que combustível e sem água, não funciona, quando nós olhamos isso, eu queria fazer essa comparação com vocês, para que possamos entender, as necessidades que estão ao nosso redor, estejam elas, nos nossos filhos, estejam elas, no nosso cônjuge, ou estejam elas em nós, quando obtivermos, reações, ações, comportamentos, inevitavelmente, ou eles virão, do corpo, da necessidade física, material, ou eles virão, da alma, necessidades emocionais, ou eles virão, do espírito, questões espirituais, e nós, como homens, temos que ter, sensibilidade, para entendermos isso, para conseguirmos, tomar conta, daquilo que é mais precioso, que nos foi entregue, que é, a nossa família, a nossa casa, quantos homens aqui, são solteiros, levante a mão, um grupo bem pequenininho, louvado seja Deus por você, se conseguir ficar assim, num casa, esse dia meu filho, me perguntou, pai quanto custa casar, eu falei, meu filho, eu não sei, o que eu estou pagando, até hoje, eu acho que eu comprei, esse negócio de morada, a longo prazo, certo, estou brincando, logicamente, você tem que casar, sim, mas, para você que, já, governa uma casa, vamos entender um pouco, essa questão, eu quero falar hoje, de três áreas, que um homem precisa atuar, primeira, altar, segunda, sofá, e terceira, cama, entendeu, o homem espiritual, sacerdote, porque tem coisas, que você resolve, com suas mãos, com sua expertise, com seu network, com a sua rede, de relacionamento, mas o que as suas mãos, não resolve, o joelho resolve, dobrando no chão, e clamando aos céus, tem coisas, que sabe o que vai acontecer, você vai precisar, de um diálogo, sua mulher sentar no sofá, e você vai cantar para ela, como vai, você, eu preciso saber, da sua vida, e ela vai falar tudo, que tu não está afim, de ouvir, mas a mulher, não é sua, hashtag, chupa essa manga, eu não, e também, a mulher, vai precisar, do cara, da cama, o atleta, de alcovo, o cara, que vai passar, o cerol fininho, isso, então, eu vou tentar, te ajudar, hoje, a lidar com isso, certo, então, deixa eu te falar, primeiro, sobre, o homem do sofá, o amigo, é importante demais, entendermos, que uma das coisas, mais preciosas, para uma fêmea, para uma mulher, é o diálogo, só que é dificílimo, conversar, com mulher, porque nós homens, não conversamos, conversamos, olhando o olho, no olho, porque isso, para nós, não é conveniente, se eu estivesse aqui, falando irmão, olhando dentro, dos seus olhos, fala sério, ele já até, tirou o olho de mim, que ficou sem graça, menos de 30 segundos, olhando para ele, ele já desviou, como quem diz, vai manchar, minha reputação, aponta para outro, porque o homem, não conversa, olhando, sim ou não, eu estou aqui falando, a grande maioria de vocês, olha no máximo, 3, 4 segundos para mim, e desvia, e depois volta, e desvia, então eu que estou falando, vocês estão assim, aí você casa com a mulher, que quer que você fale, olha, olha, olha para mim, estou falando contigo, e você fala, eu estou escutando, e ela diz, eu não quero ouvido, eu quero olho, porque a comunicação comigo, ela é audiovisual, aí você fala assim, eu posso repetir, tudo o que você falou, isso também, o papagaio pode, não é meu marido, então, se você tem uma mulher, na hora de falar, desliga tudo e olha, não precisa prestar atenção, é só olhar, você está rindo? é muito mais complexo, para uma mulher, um amigo, o cara do sofá, é extraordinário, eu gosto, quando eu olho, Isaac lidando com Rebeca, os dois brincando, a maneira que ele, sabe, um cara amigão, talvez isso demonstre, porque é que é o patriarca, que teve uma esposa só, enfrentou muitas adversidades, mas venceu, todas elas, sabe qual é o nosso erro? não entendemos, a linha de comunicação, feminina, porque mulher, fala de tudo, por exemplo, sua esposa, normalmente, ela fala assim, amor, falar com você, o pneu do meu carro, furou, tem que pintar o cabelo, amanhã, nosso filho, tirou nota baixa, mamãe, está vindo aqui, amanhã, nós vamos comer, e o cara, fica assim, ela está falando de que, que ela está falando, resolveu me contar, você é minha esposa, ou a ouvidoria da prefeitura, você está rindo, mas é sério, e não tem jeito campeão, se você tem uma mulher, quando ela for falar, se você quer ser um homem maneiro, olha para ela, não se meta, porque quando a tua mulher, conta problema, ela não quer que você resolve, ela só está desabafando, tem homem que vai conversar com a mulher, parece lutador de MMA, o cara quer finalizar ela, a qualquer momento, então, quando sua mulher, começar a contar um problema, o que você fala? Sério, garoto, caraca, pô, fala aí, não, peraí, peraí, fala mais, menina, que absurdo isso, porque a comunicação feminina, é assim, você olha para ela, e diz, como é que você resolveu isso? Menina, fiquei bege, aí também precisa fazer isso, que se não, aí deu ruim, entende? quando ela te falar que resolveu, você fala, menina, eu não teria condição de resolver isso, que sabedoria, sua mulher fica doida, a boca dela começa a espumar de tanto falar, e o que significa isso? Que você é um excelente ouvinte, mas não, a mulher começa a falar, o cara já quer resolver, já pensa, que sabe tudo, você tem que deixar ela contar, ela vai chorar, ela vai rir, sabe? E você fica olhando, não tira os olhos, certo? Porque você não pode se meter muito, se não, dá ruim, e se meter pouco, também dá, então o que é isso? Isso é falar com mulher, entendeu? Ah pastor, não quero isso para minha vida, casa com homem, pega um macho, e bota lá no canto da cama, falaram o que eu podia falar, eu vou falar, vou embora agora, entende? Então tem palavras, por exemplo, sua mulher falou para você assim, amor, eu estou gorda, o que você fala para ajudar? não, tu está bonita assim, acabou com a tua vida, companheira, quem falou que ela engordou, foi a balança, e as roupas, então ela engordou, então pastor, quando ela disser que está gorda, o que eu faço? olha só para agradar a ela, querida, eu também estou cabado, me vi no espelho só de cueca, falei, sai, que esse corpo não te pertence, menino, eu estou horrível, minha bunda caiu, o negócio está, nossa, ou seja, você não falou que ela estava gorda, e fez ela rir de tu, mas não, os maridos querendo ajudar, está não querido, eu amo você desse jeito, ela falou, então toma esse corpo para tu miserável, e morre, que eu quero largar você, sua praga insensível, pastor, mas eu estou com boa intenção, mas não sabe lidar com as coisas, outra coisa que você precisa entender, vocabulário, mulher tem, umas maneiras diferentes, de nós homens, você quer ver, vem três mulheres, vem duas mulheres na rua, enquanto com a terceira, elas fazem assim, menina, oi, tudo bem, amiga, nossa, você emagreceu, está bonita, as duas, falando da outra, nossa, que vestido lindo, foi um prazer te ver, vão embora, aí uma fala para a outra assim, menina, engordou, viu, cabelo branco, aquele vestido dela, parece uma toalha de mesa, meu Deus, agora você vem com dois amigos, e encontra com o outro, olha como é que você fala, e aí, maluco, caraca, tu está velho, irmão, barrigoso, careca, vai ver que não está fazendo mais nada, quando o cara vai embora, o que você fala para o outro, isso é gente boa toda a vida, amigão, são só questões, comportamentos, então tem palavra, por exemplo, que que se, a palavra nada, representa o que para você? Se você chegar em casa, meio chateado, de um dia ruim, e sua mulher falar, o que que foi? Você fala o que? e o que que foi? Você vai tomar um banho, comer alguma coisa, e vai dormir, sim ou não? Mas se você chegar em casa, olhar que tem algo de errado, perguntar a sua mulher o que que foi, e ela falar que não foi, o que que você pensa? Foi nada não? Valeu, vou tomar um banho, vou, aí ela vai falar, ele não sabe nem perceber, que eu estou cheio de problema, e miserável, por que que falou que não era nada? Porque mulher chama tudo de nada, quem é essa mulher? A sua, você tem que ter habilidade, se você não tiver, você vai se dar mal, muitos homens cometem erros com as mulheres, aliás, ninguém, ou a grande maioria que eu encontro, não está casado com a pessoa errada, está agindo de forma errada, ao lado da pessoa certa, e aqui queridão, ninguém está querendo cortar suas asas, te dando essa informação não, nós só estamos querendo direcionar seu voo, nós estamos querendo estabelecer, estabelecer, certo? Uma rota para você, então provavelmente a maioria de nós aqui, estamos casados com mulher maneira, só que a gente não sabe lidar, porque a gente pensa que mulher é homem, nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, quando falamos, fazer a leitura, quando as coisas estão ruins, eu se eu pegar meu telefone agora, e ligar para a minha mulher, ela atender, só o tom da voz, eu sei o que eu posso falar, às vezes eu ligo, ela atende, eu falo, oi querida, tudo bom? Saudade, te amo, Deus te abençoe, agora mesmo eu estou de volta, às vezes eu pego, ela atende no outro tom, eu falo, querida, já cheguei aqui, tá bom? Deus te abençoe, às vezes eu ligo, ela atende no outro tom, eu falo, olha, foi engano, a mesma mulher dependendo do dia, pastor, mas é muito doido isso, pois é, então, uma mulher feliz, precisa de um homem do sofá, o amigo, o cara que vai sentado lá dela, parceiro, entendeu? E quem é esse cara? Eu também, os outros não sabem quem é? Então, talvez o Ricardo descubra, esse cara é você, rapaz, o cara que vai olhar no olho da sua esposa, que vai chorar, quando ela estiver chorando, por que ela está chorando? Não sei, mas está chorando, eu choro, e a hora que ela rir, aí eu vou rir também, e está tudo jóia, algo que as mulheres mais reclamam, por incrível que pareça, é de atenção, carinho, massagem no pé, palhaçada é essa? Massagem no pé, nós não sabemos nem fazer, tem homem que pega no pé da mulher, parece que está trocando uma ferradura, então, nós precisamos entender, encontrar um tempo de qualidade, não precisa ser todo dia, faça o mínimo possível viável, MPV, mínimo possível viável, faça de forma rotineira, e você vai ver que sua mulher vai melhorar, descubra o que é importante para ela, e pare de fazer para ela, o que é importante para você, gaste um pouco de tempo, e descubra, ah pastor, eu pago cartão de crédito, trabalha igual um burro, e a mulher diz, pastor, eu queria que ele visse um filme comigo, romântico, e chorasse, ô pastor, não vai rolar, vai, uma cebola, vira assim para o canto, gaste um tempo para saber, o que é importante para seu filho, o que é importante para sua esposa, o que é importante, pare de gastar forças, recursos, em lugares que não vão te trazer resultados, eu por exemplo, sempre me dava mal, era data de aniversário, aliás minha esposa faz aniversário, depois de amanhã, dia 19, era problema, no aniversário, problema, no dia das mães, problema, no Natal, problema, no dia das mulheres, eu só, fazia besteira, só dava presente, caro, porém, errado, me dava uma raiva, aí eu chamei ela, falei, quer saber de uma coisa, agora eu não te dou mais presente, toda vez que eu te dou presente, você joga lá, e a gente briga, agora eu vou te dar dinheiro, aí ficou pior ainda, porque aí não tinha emoção, um dia eu falei com ela, querida, preste atenção, o que é que se eu te der, de presente, eu não erro, ela falou, posso falar? eu falei, pode, ouro, me dá ouro, que você não erra, eu falei, mas se eu te der uma peça de ouro, que você não gosta, ela disse, eu derreto junto com a minha, e faça que eu gosto, passei a dar ouro, quando eu tenho dinheiro, não dá para dar sempre, mas quando eu quero impressionar, mesmo assim, então chega hoje em casa, eu pergunto a sua mulher, querida, o que eu posso fazer, para melhorar, assim que eu vim de um culto, para melhorar, assim, a performance do macho, e ela vai falar assim, nascer de novo, gaste um pouco de tempo, converse com seus filhos, converse com as amigas, converse com os parentes, e descubra, o que você pode fazer, de extraordinário, seja o cara do, sofá, posso ouvir um amém? vou me deter muito tempo, num só ponto não, mas agora eu quero falar, do cara da cama, isso, o cara que a sua mulher, vai olhar, vai falar assim, caraca, esse cara é terrível, sim, a Bíblia está aqui, Abraão gente, o cara tinha 100 anos, isso é uma vergonha, para a gente, o cara tinha 100, 100, ele pega uma mulher, de 90 mano, o cara que faz amor, com a mulher de 90, tendo 100, ele tem que ser, o pai da fé, do fi, do fá, deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa, para você, pensa no negócio, difícil, é trazer mulher, para a cama, por quê? porque o homem, vai para a cama, só com o corpo, lembra? corpo, alma, espírito, mulher, para ir para a cama, o espírito, vai depois, a alma, vai primeiro, para levar, uma mulher para a cama, a alma, tem que ir, antes do corpo, e o homem, o homem, vai sem alma mesmo, o homem, fala para a alma dele, quer ir vão, se não quer, cinco minutos, estou de volta, por que que é difícil, atrair, uma mulher, para a cama, quem aqui, quando o garoto, naquela cidadezinha, mais de interior, tinha aquele terreno, baldio, vazio, e vinha, o circo, e se instalava lá, quem lembra disso? naquela época, o circo, o circo, ainda podia ter, animal, tinha macaco, elefante, leão, aí tinha um leão, velho lá, lembra? aquela jaula, andava pela cidade, assim na jaula, para nós irmos, no espetáculo, vamos imaginar, que na quinta-feira, estreava o circo, e aí você falasse, para a sua mulher, vamos lá ver o circo, que tem leão, e a sua mulher, ia lá, um leão esquisito, velho, um palhaço, sem graça, aí no sábado, você falasse para a sua esposa, vamos no circo de novo, o que ela ia falar? claro que não, rapaz, circo ruim, agora, se na quinta-feira, você levasse sua esposa, no circo de Solé, e no sábado, você chamasse ela, para ir de novo, no circo de Solé, ela ia? então querido, melhor o espetáculo, entendeu? esse leãozinho seu, esse palhaço seu, sem graça, a mulher não vai no espetáculo, nós já fomos contaminados, por uma coisa chamada, pornografia, nós já tivemos que lutar, contra isso, porque na nossa época, botavam as rivestinhas, com os papel branco, para tapar a nudez, e nós ficava, querendo ver aquela imagem, e lembrar dela, até chegar em casa, é, querido, e isso, acabou contaminando, muito de nós, porque tem camarada, que por causa de pornografia, e de toda aquela coisa, ele pensa, que sexo, é, aquelas coisas, que ele via, aquelas mulheres, ah, 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 oh meu irmão, aquela mulher, para fazer aquilo, ganha dinheiro, se você der dinheiro, para sua mulher, ela faz também, oh, meu irmão, sua mulher, não geme daquele jeito, nem se você pingar vela nela, ah, ah, as pessoas, estão pegando a ficção, e estão trazendo, para dentro do seu, casamento, não é isso não, meu irmão, sua mulher, é uma mulher, de respeito, porque sexo, pode ser, prazeroso, e limpo, tem gente, que pensa, que para ter prazer, tem que ser sujo, não, sexo, pode ser santo, é você, pegando sua mulher, os anjos, dando cobertura, e o satanás, lá fora, sim, uns caras doidos, e tem uns, pior, que obrigam, as mulheres dele, ver pornografia, porque acha, que mulher, vai estimular, ela não gosta disso, não, meu filho, e não bota, para ver não, não bota, para ver não, aqui, a que, a que, a que espinto, parece que come ração, não é, na verdade, e depois, depois, sua mulher, não vai querer, fazer nada, com esse ganizezinho, seu não, você está rindo, mas é sério, o meu irmão, é nossa casa, nossa família, é nossa esposa, leve as coisas a sério, nós podemos ter, uma sexualidade sadia, pura, prazerosa, e santa, o que nós, precisamos fazer, melhorar, a performance, o desempenho, ah pastor, porque para um homem saudável, se a mulher, deixar ele, quatro, cinco dias, sem amor, está arriscado, ele começar a fazer, e acabar logo, o cara já está tão, tem mulher que fala, calma cara, eu não vou fugir daqui, a mão sua, o coração, pupila de lata, o cara não sabe, se é prazer ou é infarto, é ou na verdade, você está rindo, mas é sério, nós precisamos, cuidar disso, sabe, prestar um pouco mais atenção, a mulher que é o homem da cama, sim, o atleta de alcova, ela também tem um corpo, a alma, você resolveu no sofá, sendo amigo, sendo parceiro, descobrindo e atendendo necessidades, criando um ambiente educativo, uma escola, para a próxima geração, porque muito mais, que o meu casamento, eu estou mandando, uma informação para o futuro, para a próxima geração, na formação, de meus filhos, nós precisamos, amadurecer isso, então, sexualidade, é algo muito sério, se você tem problema, com ejaculação precoce, filho, 2020, 2020, o mundo mudou, entendeu, compra um retardadorzinho, é um retardador, assim, você passar nele, sim, para retardar, não tem nada de errado, é o satanás, não é não, você passa para retardar, ele fica meio anestesiado, falando, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, não é verdade, vai dar um pouco mais de tempo, tem nada de diabólico, nisso aqui não, e eu não estou falando, de pornografia não, ah, pastor, eu estou com um problema de ereção, querido, procura um médico, vai dar uma olhada, fazer uma reposição hormonal, há um tempo atrás, o cara me procurou, e falou, pastor, minha esposa, está com um demônio, falei, o que foi, rapaz, não quer fazer amor comigo, ela está me traindo, um espírito ruim, um demônio nela, acabar o meu casamento, chamei a mulher, falei, traz a sua esposa aqui, o cara levou a esposa, comecei a conversar com ela, ela falou, pastor, preste atenção, eu não perdi o interesse, pelo meu marido, eu perdi o interesse, por sexo, eu não me interesso, por sexo, eu falei, dona, não pode, a senhora é uma mulher casada, entendeu, então, não pode, certo, isso aí, não é para as minhocas, lá no chão, é para o seu marido, a senhora tem plano de saúde, ela falou, tem, mandei para um médico, amigo meu, vai fazer uma consulta lá, para ver o que está acontecendo, ele me ligou depois, falou, Cláudio, os exames dela chegaram, essa mulher está toda descompensada, os hormônios, tudo bagunçado, ela não tem realmente, nenhuma condição, de ter desejos sexuais, vou fazer uma reposição, fez uma reposição hormonal, um tempo depois, encontrei o marido dela, ele falou comigo assim, ô pastor, aquele médico amigo seu, atende homem, ele achou que era demônio, e era hormônio, então querido, procura um médico, não toma remédio aleatório não, vai lá, faz os exames, dá uma olhada na sua glicose, certo, vai, dá uma olhada aí, na sua pressão arterial, faz uns exercícios, oxigênio, negócio, e louvado seja o eterno, se não der muito certo, vai para o joelho, Senhor meu Deus e Pai, se infeliz está querendo morrer, primeiro que eu, dá uma sobrevida aí, porque, porque para o homem, isso é muito difícil de falar, sabe o que é o maior barato, é que está todo mundo rindo, e aqui tem um montão de gente, rindo de si mesmo, aí você pensa, nem é problema dele, ele não sabe o que é o meu, você até rimar, se quer para enganar o outro, querido, peça ajuda, certo, peça ajuda, hoje nós temos também, um grupo de homens, envolvidos, na pornografia, e na masturbação, ó, a nudez do outro, não lhe é permitida, a única nudez, que lhe é permitida, é a nudez do seu cônjuge, e pior, saiba que tem muitas mulheres, que encaram, a pornografia, como um adultério, uma forma de adultério, rapaz, mas isso não tem na Bíblia, não tem, é verdade, é outro tipo de pecado, não é adultério, mas se seu cônjuge, se a sua esposa, achar que é adultério, ela pode encarar assim, acabar seu casamento, perder o prazer por você, e pior, vicia, hoje já tem homens, que não conseguem mais, termina o ato sexual, eles tem que se masturbar, para satisfazer, aliás, já tem homem hoje, que já chegaram no extremo, de não conseguir mais ereção, de forma física, só de forma virtual, se estiver vendo vídeos, porque precisa ficar trocando, de um vídeo por outro, para ficar, nós não precisamos disso, nós somos servos de Deus, nós podemos ter um desempenho, extraordinário, surpreendente, ah pastor, e a gente pode, assim, apimentar o, o ato, sabe qual é o problema, de apimentar o ato, eu não sou contra assim, a uma brincadeira, já uma vez ou outra, numa data comemorativa, certo, você se vestir assim, de zorro, certo, eu não sou contra não, a questão é a motivação, se você precisa da motivação, para fazer sempre, a hora que essa motivação passar, você tem que ir para a próxima fase, e um abismo, vai chamando o outro abismo, então para com esse negócio, tu tem que ser macho, meu filho, olhar para a dona, e falar maluco, eu vou te rasgar, no meio, quando pega, não rasga nem na beiradinha, é ou não é verdade, mas pelo menos ameaçou, isso já é quase, uma violência doméstica, então eu gosto, do Abraão, por quê? Porque é um cara, que me dá um exemplo, do cara da cama, entende, então você tem que chegar em casa, hoje e falar, mulher, hoje o bicho vai pegar, isso, canta para ela, tropa de elite, vai lá, capitão nascimento, isso aí, é assim que funciona, só que, eu deixei por último, o homem do altar, aliás, é por não ter, esse tipo de homem, em casa, é por não ter, essa postura, que talvez, as outras duas, não consiga, se estabelecer, está assim de homem, porque por não ser sacerdote, só consegue ser, homem, para honrar, as necessidades, de sua mãe, as necessidades, do seu carro, as necessidades, do seu prazer, individual, mas não consegue, satisfazer, a necessidade, de sua família, de sua esposa, é por causa, da ausência, desse homem do altar, que muitos, indivíduos, conseguem ser, muito macho, se for com uma mulher, da rua, mas a dele, fica desassistida, sabe, o homem do altar, aqui, é Jó, um camarada, extraordinário, sabe, para, colocar Deus, em primeiro lugar, para colocar seus filhos, na presença, de Deus, para mesmo, depois de tanta tragédia, terminar o último capítulo, com, dez filhos, com a mesma esposa, que disse, que ele deveria morrer, porque estava doente, que ele a chamou, de louca, de não saber, o que falava, nós precisamos, de sacerdotes, dentro de casa, sua mulher, tem que ver, você entrar no quarto, do filho dela, e botar a mão, no travesseiro, ungir com óleo, e lançar palavras, proféticas, para aquelas crianças, para o futuro, sua esposa, tem que acordar, assustada, de vez em quando, às três, quatro da manhã, com você, com a mão, na cabeça dela, orando, intercedendo a Deus, pedindo a Deus, para agir na vida dela, nossa casa, está precisando, de sacerdote, de homens, com postura sacerdotal, para não assistir, coisas como Lúcifer, pastor, um diabinho, camarada, meu irmão, na minha época, de garoto, se eu falasse a palavra Lúcifer, dentro de casa, isso aqui, era prótese, hoje, se, nós não tomarmos, uma postura, os filhos, mandam na gente, faz uma coalizão, com as mulheres, já tem isso, tem gente, que não tem mais família, tem quadrilha, a mulher, juntou com o filho, que juntou com a sogra, quem que é? Comando vermelho, e você, terceiro comando, sozinho, nós precisamos, de homem que ora, entendeu? E não é orar, escondidinho, não, 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 é dominar, a parada, aí gente, liga a televisão, mão na cabeça, encosta na parede, o que que tem agora? Oração, cala a boca, ou pede para sair, ou não é verdade? Cala essa boca, nós vamos falar com o eterno aqui agora, para expulsar esses demônios, que estão no O6, mistura entre eu e sua mãe, não deu muito certo, e mandá-lhe umas rajadas de fogo, dentro de casa, senhor visita, a televisão, o smartphone, o tablet, o computador, visita, 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 sabe o que que eles vão falar? Papai, esquisito, esse negócio de lagoinha, está deixando o papai doido, papai agora acha que manda em tudo, é assim que a gente quer que você volte para casa, ganhando espaço no mundo espiritual, entendeu? Ninguém quer aqui, ah, meu marido é nervoso, meu marido é ignorante, não, nós queremos uma mulher falando assim, meu marido é um homem de Deus, ah, mas aqui não entra isso, não entra aquilo, aqui não entra nada, porque aqui o homem fica nervoso, se o pecado entrar, é isso aí, seu filho não tem que ter medo, de que vai apanhar, não, que vai apanhar, vai ter nesse menino, tudo bem que a gente apanhou, hoje não pode bater, quando a gente era garoto, apanhava, 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 qualquer coisa apanhava, 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 uma vez eu cheguei em casa reclamando da professora, levei uma surra, no dia seguinte me levaram no colégio, para ver a versão da professora, a professora contou, levei, outra surra, quem aqui apanhou, levanta a mão, ninguém ficou doido, hoje não pode bater nessas crianças, não pode, não pode, e a Bíblia diz, que criança tem que apanhar, porque nasce doida, ué, está lá, a vala da disciplina, tira a loucura do coração da criança, se a vala da disciplina, tira a loucura, porque a criança nasce doida, hoje tem lei para não bater, ninguém criou lei, quando eu apanhei, na hora de eu bater, esse dia eu falei para meu filho, eu vou bater em você, ele falou, eu não fiz nada, eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança, escute só, a cama, você pode deixar para sábado, o sofá, deixa para domingo, mas o altar, é dever de casa para hoje, chega em casa hoje, dominando o território, tranquilamente, chega com o peitão, se não, não, a quadrilha junta, me tu, e amanhã nós vamos estar fazendo, seu funeral, chega e diga, gente, olha, eu vim de um culto, e eu preciso orar, olha o pessoal, já está achando que é santinho, foi num cultinho, já voltou emocionado, é, porque se for uma vez só, é assim que você vai ser taxado, mas quando eles verem que não é uma vez, é um hábito que vai se tornar comum, dentro daquela casa, aí, quando você entrar daqui um tempo, ei, já desliga a televisão, o que é que foi? desligando por quê? papai está chegando aí, quer ver que vai orar? hoje vai, você está entendendo? você sabe por quê? que não respeita? porque não tem constância, porque não tem credibilidade, vamos botar esse negócio para frente, meu filho, macho com força, pastor, está cheio de gente aí, que não quer ser homem, mas nós estamos afim de ser, meu filho, e acabou, não estamos aqui falando mal de ninguém não, até o meu lado feminino, é lésbica, você está entendendo? o meu lado feminino, guarda de mulher, maluco, louvado seja Deus, você está rindo? então eu queria que você saísse daqui hoje, turbinado, aqui tem menino? não, aqui tem homem, é isso aí, querido, nós vamos sair para fazer a diferença, e não é confrontando ninguém, é só marcando território, uma oraçãozinha, uma leitura bíblica, e as pessoas vão falar, quem é aquele? quem é? quem é? não era o gadareno, que morava aqui em casa? o que aconteceu com ele? ela teve um encontro com Jesus, não era o Bartimeu? seguim, 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 é isso aí, nós vamos sair daqui, para fazer a diferença, e eu vou chegar em casa, já é uma prática minha, mas eu já vou chegar, a primeira coisa que eu vou fazer, é o deverzinho de casa, fazer uma oraçãozinha, em voz alta, que é para os outros ouvirem, porque propaganda é a alma do negócio, faz nada escondido não, Senhor, abençoa aquele menino meu, abençoa aquela mulher, dá uma benção para minha sogra, louvado seja Deus, vida longa, aquela senhora maravilhosa, que fez a minha esposa, tudo isso é ponto, é ponto, é ponto, pastor, mas eu não queria fazer essa oração, pois é, tem que amar, aqueles que te aborrecem, eu queria que você ficasse de pé, nesse momento, eu queria que você fechasse, seus olhos agora, porque o que eu vou falar agora, você precisa ser muito homem, muito homem, você não está aqui por acaso, você está aqui, porque Deus te trouxe aqui, eu não sei se você pensou, que você é que vai escolhê-lo, mas ele diz, você não me escolheu, fui eu que escolhi você, e em nome de Jesus, nessa hora, todas as cadeias, são quebradas, o jugo é jogado por terra, e você é livre, livre para servir a um Deus, que quer te fazer feliz, e muito mais do que isso, quer ter você ao lado dele, na vida eterna, então, com muito respeito, pois essa é uma igreja séria, onde ninguém quer te constranger, e quem age aqui, é o Espírito Santo de Deus, mas se nessa noite, você quer receber Jesus, pela primeira vez, ou você quer voltar, para os caminhos do Senhor, porque por algum motivo, você acabou, se afastando, eu queria que você, levantasse a sua mão, onde você estiver, em nome de Jesus, eu precisava que acendesse, as luzes um pouquinho, não sei se eu estou, quebrando o protocolo aqui, pastorzão, acende as luzes, que eu preciso ver, isso, tem alguém, nessa noite, eu já estou vendo, uma mão levantada ali, tem mais alguém, tem outra aqui, cadê? tem aí em cima alguém, tem mais alguém aqui, isso, eu queria que você viesse, aqui a frente, eu quero orar por você, eu quero mandar, uma mensagem profética, para o seu futuro, ninguém que entrou aqui, nessa noite, para receber Jesus, vai sair daqui, sem Ele, o Salvador, está neste lugar, isso, vem para cá campeão, louvado seja Deus, tem gente vindo aqui, isso, homens de verdade, o que é ele? Tchau,